O sapatão de dia é Maria, que é dia do ar Maria é o sapatão, o sapatão, o sapatão O sapatão está na moda, como o do afanil É o marrom, é o sucesso, é o morro, é a mudança Maria é o sapatão, o sapatão, o sapatão Dizia é Maria, então mim a gente é os momos Because he is he world. Come with me, she are the people. Dizia é Maria, treat herade law. Eisteria é a Pai linda, que a rap qualidade é os momos Eisteria é a Pai linda, que a rap qualidade é os momos Será que ele é jaciado? Feliciano, você se enviar! O que ele é? O que ele é? O que ele é? O que ele é? Será que ele é? Será que ele é? Pixa! O que ele é? A cobra? O que ele é? A cobra? Olha os exercícios! É que ele é. A cobra? A cobra está morta! E toda ele sim começaみ que favorece por você Não pasaremos! Estamos alegre! Não pasaremos! Não pasaremos! Pega! Pega! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Abre o pescoço! Tchau. Olha só, você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não, e cachaça dentro do arroba riquei, e água dentro do rio e verão, olha só, 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 olha só. Corre! 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 O que é isso? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto